Salve, salve galera, salve, salve, começando mais um vídeo aqui no canal Sonage Games E nesse vídeo pessoal, vamos jogar aí o Six Guns, jogo de cowboy Jogo de faroeste, velho oeste pra quem preferir Ou Wild West Vamos jogar um pedaço então, desse grande clássico aí da Gameloft Tá, recomendo muito E já joguei um pouco pessoal, estou numa missão aqui que inclusive já morri umas 3, 4 vezes já Vamos ver se a gente consegue passar a quem Essa missão é um pouquinho difícil aí Vamos ver se a gente consegue dar continuidade e a nossa aventura então Tá, estou acho que essa, não sei se é a terceira ou quarta missão Então o que eu tenho que fazer Estou no cemitério E tenho que matar os fantasmas aqui Aí lá no final ele tem um Olha, passou o fantasma lá Ele tem um fantasmão Que até agora eu não consegui, não descobri o jeito de passar ele ainda Vamos ver se a gente consegue então Passar ele Tá Pô, tudo fechado aqui Sai daí, louco Louco, velho Será que eu matei, não? Cadê, cadê, cadê? Eita Jogo para Android Tá, vocês podem pesquisar aí Qualquer coisa eu deixo o link na descrição pra vocês Se quiserem baixar Ou qualquer coisa, se vocês não encontrarem o link Porque geralmente eu falo que eu vou colocar e acabo não colocando nada Só digitar aí na Play Store 6 Guns E eu fiquei sem Bala Ah, caramba, velho Do céu Fiquei sem bala e eles acabaram me matando Puts Pessoal, voltei aqui no mapa Porque não consegui passar lá Então vamos ver se a gente encontrou uma nova missão aqui Então vamos lá Bom, aqui eu tenho que sobreviver até o tempo se esgotar Acho que é isso Vamos lá Bom, aqui eu acho que eu posso chamar o cavalo aqui, né? Vamos ver se eu consigo passar essa missão aqui Oh, tô com uma arma dupla agora aqui, hein? Já facilitou o nosso Nosso processo já Tô vendo o inimigo ali Morreu, será? Acho que é isso Já era Não tô saindo fora, que louco Ah Aqui, ó Pistoleiro aqui Gosto, você embala já Certo? Vamos lá. Eita, p***a, não pergolho. Ah tá, entende a malícia do jogo. Ah tá pra cá. Eita. Pra trás. Pra trás. Vamos lá. É, pelo jeito foi, hein? E agora, pra onde que a gente vai, hein? Tô meio perdidão agora. Bom, não sei o lugar que eu vou. Vamos nessa Prosperidade aqui pra mim. Ah, não, cara. Esse é o que tá faltando, matar os inimigos lá no cemitério. Tá, vamos lá. Agora acho que dá pra ir. Vamos lá, chamar o cavalinho aqui. E aquele maluco ali. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Tá, vamos lá. Ah, é aqui. Qual que é desse cara aqui? Qual que é desse cara aqui, velho? Mais um chegando. Vamos ver. Vai que agora a gente consegue passar. Tá, vamos lá. Armas. Vamos lá. 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 Outro É com a dupla Que já melhorou bastante É com a dupla Vão aqui Que tava Vão aqui Vão aqui Vão aqui Vão aqui Ok Voltamos aqui De novo Na Naquele Bicho feio Vamos ver se A gente consegue Será que nós conseguimos Que sabe Que eu tenho que usar Aqui pra passar Esse fogo dele Aqui Ah E se eu usar Aqui A mira E aí E aí E aí E aí Caramba Muito bem Muito bem Muito bem Obrigado. Como é que eu vou entrar ali? Bem, rapaz do céu, sei lá, também achar uma bomba pra jogar ali, alguma coisa assim, tô perdido, tô perdido, vamos ver o que tem no mapa aqui, deixa eu ver o que é esse story aqui pra ver, vamos lá. O que será que tem pra cá? Bom, 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 bom. Gostei, bom, 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 bom. Mais fácil a gente de cavalo, né? Vai lá, cabalinho. O cavalo não quer ir lá, pô. Sabe que tem que ir a pé? Olha, o meu negócio é trancado a peça. E agora? Não, 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 não. Não, não, não. Destruir todos os demônios. Eita, nós. Tchau. 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 Tchau, tchau. Nego.